e olha só que nostalgia pessoal lá vem a locomotiva para aqui na estação são bento ela vem reduzindo com a bandeira do brasil claro com muito orgulho ela já vem parando ali locomotiva 761 parando na estação são bento em rio na estação são bento em são bento do sul bairro serra alta ela tá parando ali ó e agora o pessoal vai desembarcar aqui na estação são bento e aí e aí e aí e aí e aí e aí